Eu já sei quem vai ser meu capitão, né? A gente sabe quem você tá falando. O dia do Fica aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil, dizendo a icônica frase, se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico, marcando assim o início de um processo que terminou com a independência do Brasil. E aí, Carinha? É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ, que é a primeira torre. A MTZ vai virar o peixe. É isso mesmo, meu caro amigo. Segunda 8 do Nexus, a torcida vai à loucura. A de mama é mama! Ganhou! Ganhou! Carinha, se é pelo bem da nação intrépida, diga a todos que é claro que eu fico. Capitão, então se arruma e vem pra cá. Temos muito trabalho a fazer. Demorou. Vamos nessa. Vamos que vamos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.